Pão de queijo existe no Brasil todo, mas ninguém duvida que esses salgados tem tudo a ver com Minas Gerais. Eu já fui pra Minas e o pão de queijo de lá é bem melhor. Agora, o de São Paulo também não faz feio. Acho que São Paulo é o melhor de todos. A polêmica a dividir paulistas e mineiros começou quando o chefe inglês Jamie Oliver, famoso pelos programas de culinária que apresenta na TV, afirmou que o melhor pão de queijo que comeu no Brasil foi em São Paulo. A declaração foi numa rede social. Os pães de queijo, essas crocantes bolinhas de massa com um irresistível sabor de fazenda, são comidos de manhã ou como lanche no Brasil inteiro. E completa, os melhores que experimentamos foram em uma padaria minúscula em São Paulo. Não deu outra. Nos comentários, os mineiros discordaram do chefe inglês com veemência. Jamie, você tem que experimentar o autêntico e original pão de queijo mineiro, no estado de Minas Gerais, aqui no Brasil. Feito em casa ou na fazenda. O pão de queijo foi criado em Minas Gerais há mais de 200 anos. A receita tradicional foi sendo passada de geração em geração e chegou até os dias de hoje. Começa nas fazendas de Minas Gerais. Isso é uma tradição de uma fusão no pouquinho da cultura africana, da cultura portuguesa e indígena. O polvilho doce ou azedo, feito de mandioca, é quem dá a base do pão de queijo. Agora, que tipo de queijo usar? O que Jamie Oliver experimentou em São Paulo levava parmesão ou cheddar. Em Minas, vale qualquer outro queijo da roça. E tem o canastra, que é muito usado. O que é melhor? A tradição ou a inovação? A resposta pode ser difícil, porque a gente está falando de textura, de sabores. Seja de São Paulo ou de Minas Gerais, numa coisa, o chefe inglês tem que concordar. Tem que ser bonito assim e quentinho. O ditado diz, pão, pão, queijo, queijo. Mas em Minas Gerais, difícil é separar esta dupla. Cúbia, guardiã e resistência. Cúbia, guardiã e resistência. Para começo de conversa, é preciso escolher o queijo de boa qualidade. A dona Sílvia tem uma preferência. Eu aconselho o canastra. O canastra é melhor. Este tipo de queijo vem da Serra da Canastra, a quase 400 quilômetros de Belo Horizonte. O clima e a altitude são considerados perfeitos para a produção. O processo de produção do queijo canastra é uma herança dos colonizadores portugueses. Esse queijo é de origem portuguesa e ele veio para cá com os primeiros habitantes dos Açores, né? Que chegaram na época da colonização por causa do ouro. No Mercadão de Belo Horizonte, adivinha o campeão de vendas? Queijo canastra? Ah, claro que o canastra. E por que o consumidor prefere aquilo? Eles falam que tem um gosto mais forte, dá um paladar melhor no pão de queijo. Se animou para fazer pão de queijo, mas não tem o canastra? Atenção para a dica. Aí ele tem que buscar aquele queijo com aquelas características mais amarelinhas, com a textura um pouco mais firme. O canastra pode não ser obrigatório, mas o pessoal aqui tem uma exigência. Mesmo que em tom de brincadeira, o queijo tem que ser mineiro. O queijo que a gente encontra em Minas, ele tem a característica do solo mineiro, né? Das montanhas de Minas, ele tem uma característica própria. Então, de volta à reserva da Dona Sílvia, eis os ingredientes. Polvilho doce e azedo, leite, óleo de soja, ovos, sal e claro, um belo queijo. Dona Sílvia também adiciona o ingrediente que ela considera fundamental. O segredinho, batata cozida amassada. O pão de queijo, quando você come na hora, é quentinho. E às vezes, ele depois, no outro dia, tá duro. Esse aqui, eu te garanto que no outro dia você come, ele tá massinho. E você acha que isso é por causa da batata? É, a batata. Os pães de queijo vão para o forno pré-aquecido. As bolinhas não assadas têm outro destino, o congelador. E dura bastante, viu? Esse aqui já tem quase 30 dias. 40 minutos depois, o pão de queijo tradicionalíssimo da família Moreira está pronto. Pão de queijo, feito com o legítimo canastra, suco, aqui no caso de laranja, e um cafezinho. Não tem dieta que resista. Durante o cafezinho da tarde, elas admitem. Já experimentaram o pão de queijo de São Paulo, mas não gostaram não, viu? Isso é meio borrachento, não tem nem comparação com o daqui. Por aqui, o pão de queijo mineiro é mesmo campeão. Não tem lugar para outro, não, sou. Esse título tem que ficar aqui. Tem que ficar aqui. Ô, trem bom, hein? Ô, trem bom. Em São Paulo, o pão de queijo também faz sucesso. Ter bastante parmesão, o queijo, para dar um sabor melhor. O estado chegou até o estado com os migrantes mineiros. Por aqui, a receita teve modificações. O mineiro, ele tem um olhar diferente para o pão de queijo. Na escolha do polvilho, na escolha do queijo, na maneira, no equilíbrio com os outros ingredientes. E o pão de queijo, que vem para São Paulo, cidade de São Paulo, é um pão de queijo onde ele é mais industrializado, onde ele tem um polvilho mais fino. Além do polvilho, o queijo também muda. O mineiro, ele procura sempre um queijo bem curado. O paulista utiliza, às vezes, um queijo mais cozido, mais amanteigado. Então, fica entre o queijo mussarela ou um queijo meia cura mais leve. A dona de casa, Elaine Góes, é especialista na versão paulista dessa delícia. Por o meu filho gostar, né? A família gostar. Então, vamos botar a mão na massa, né? Agora, o que ela vai usar, já está aqui, tá? E já vou avisando. Não é igual o mineiro usa, não. Não é não? Não. É o que o paulista usa. O diferencial dessa receita paulista é o polvilho doce e o queijo parmesão ralado. A dona de casa adiciona também sal, leite semidesnatado, óleo e ovos. Primeiro, Elaine mistura todos os ingredientes no liquidificador. Deixa eu dar uma espiadinha para ver se está ficando bom. Em seguida, ela unta as forminhas com óleo e despeja a massa. Agora é o seguinte, como bom paulista, a gente pega o seguinte aqui, ó. Tá vendo? Mais parmesão. Para dar aquele, aquele tchan final, tá vendo? Aí é só levar ao forno por meia hora. Gente, é prático, rápido. Chega o momento de tirar do forno. Tô chegando aqui, peraí, tô chegando com o meu pratinho. Mas esse pratinho, olha que lindo, que maravilha. Lindo e saboroso. O senhor prefere o pão de queijo paulista ou o senhor prefere o pão de queijo menino? Eu prefiro o que ela faz. Então, chegou a hora boa. Pão de queijo pode ser mineiro, paulista, mas uma coisa não muda. Ele é um produto calórico, né? Tudo depende do tamanho. Então, a gente tem os menores, de mais ou menos 10 gramas, que tem em média 30 calorias. E os maiores, de 40 gramas, mais ou menos, 130 calorias. Outro ponto interessante do pão de queijo. A receita tradicional não inclui ingredientes que contêm glúten. Mas vale lembrar, pra quem tem alergia à proteína, é bom prestar atenção no local onde o pão de queijo é preparado. Principalmente em padarias. Ele é feito ao lado de produtos que contêm, sim, o glúten. A culinarista Thais Massa criou uma receita de pão de queijo fitness. Alguns ingredientes, como polvilho, ovo e óleo, são indispensáveis. O diferencial fica por conta desses segredinhos. A gente usa a batata doce, né? Que é um carboidrato com um pouquinho mais de fibra, menos refinado, como seria só o polvilho no pão de queijo convencional. E o cottage, que é um queijo bem mais magro do que os queijos que são normalmente utilizados no pão de queijo. Ela usa também uma semente chamada chia e soro de leite. Esses ingredientes ajudam a diminuir a quantidade de açúcar e adicionam proteína à massa. Normalmente, pessoas que têm intolerância à lactose riscam o pão de queijo do cardápio. Mas Thais dá a dica. Se quiser fazer um pão de queijo sem lactose, pode utilizar um cottage sem lactose, um requeijão sem lactose. O preparo é bastante simples. Primeiro, ela bate a batata doce, o queijo cottage, o ovo, o óleo e a água no liquidificador. Em seguida, coloca a massa numa vasilha e adiciona a chia, o soro de leite e os polvilhos, azedo e doce. Depois, é só modelar as bolinhas e levar ao forno. A gente põe aqui por 20 minutinhos e o nosso pão de queijo saudável fica pronto. O pão de queijo fitness é uma opção mais saudável. Mas atenção, por causa do polvilho, ainda é bem calórico. Cada um tem, em média, 48 calorias. Na terra da rainha, também tem pão de queijo. A goiana Sônia vende o salgado em Londres há 13 anos. Ela fornece o kitut para restaurantes e festas. Para fazer o pão de queijo por aqui, Sônia teve que adaptar a receita. Queijo meia cura, que o pessoal usa normalmente, encontra em Londres? Não, não encontra. E como é que você faz, então? Eu uso a mussarela normal. Eu uso também o parmesão para ficar um gostinho assim mais apurado, mais parecido com o nosso pão de queijo do Brasil. É o pão de queijo meio gringo mesmo, então? É, meio gringo. A gente dá um jeito. Tem que dar, né? Não dá é para ficar sem a nossa comida. Ela fatura o equivalente a 3.200 reais por semana com a venda de pães de queijo. Os brasileiros são a grande maioria dos clientes, por enquanto. O chef Jamie Oliver, que é inglês, aprovou o pão de queijo. Mas o que será que os outros moradores daqui acham? Em inglês, ele chama cheese bread. Já o nome em português parece difícil. Pão de queijo. Pão de queijo. Mas assim que eles provam... É delicioso. Com certeza, muito bom, diz esse rapaz. Delicioso, sim. É pão e é queijo. Como não gostar, diz esse outro inglês. É cheese bread, what's not like? Essa jovem gostou tanto do salgado que se interessou até pelos ingredientes. What's the cheese? What type of cheese? The mozzarella. E depois ela surpreende. Olha aqui, deu resultado. Ela aprovou, gostou, já pediu o cartão da Sônia porque ela quer encomendar. Mas ninguém ficou tão empolgado quanto esse senhor. Ele pede para repetir. Bom, 100% de aproveitamento. Todo mundo que experimentou o pão de queijo aqui nas ruas de Londres, gostou, deu ok. Tá feliz, Sônia? Muito feliz, muito feliz. Ao longo dos anos, o pão de queijo ganhou pitadas de criatividade. Uma goiabada dentro é muito bom. Em Minas, o que faz sucesso é o pão de queijo recheado com carne. Por exemplo, o pernil ou o hambúrguer. Já em São Paulo, é mais comum o pão de queijo receber recheios cremosos. O requeijão, por exemplo, combina demais no pão de queijo. Na parte salgada, para mim, é o melhor. E se você prefere um recheio doce, está no lugar certo. Que tal um pão de queijo com goiabada? Ou com uma bela camada de doce de leite? E tem gente que pede para colocar os dois juntos, misturar. O carro-chefe deste restaurante é o pão de queijo recheado com linguiça e limão cravo. Realmente é uma refeição. É, dá água na boca. Mas, como a gente sempre diz, o ideal é não exagerar nessas combinações deliciosas. Senão, é um excesso mesmo de calorias e gordura. A nutricionista dá uma dica para quem gosta de comer pão de queijo recheado. Mas está de olho na saúde. Colocar um recheio com legumes, por exemplo, com fibras, um patê de cenoura, alguma coisa assim, que faz com que ele fique mais nutritivo, com mais fibras e mais estaminas minerais. Quem diria? O pão de queijo douradinho vira ouro. É o pão de queijo gourmet, que ganha ingredientes e acompanhamentos para lá de sofisticados. Esse aqui é o pão de queijo tradicional, feito com queijo canastra. Tem também o pão de queijo de ervas. Esse outro com provolone. E, por último, o multigrãos, que, além de integral, é reduzido em lactose. Para esses quatro tipos, existem mais de 20 recheios diferentes. Para quem gosta mesmo de pão de queijo, fica até difícil escolher. Que tal o pão de queijo com carne seca defumada, banana da terra e purê de mandioquinha? Era um escondidinho, né? E eu pensei, por que não botar ele dentro de um pão de queijo? É o sucesso da casa, assim, ele é o que mais vende. E ele é realmente o sabor do Brasil. Este outro traz os sabores da Itália. Presunto parma com figo e cream cheese. Este aqui leva salmão defumado, cream cheese e uma erva fresca, o dill. É uma opção mais sofisticada e também para quem não come carne. E para quem tem muita fome, que tal se jogar num pão de queijo burger? Hum, com lascas de queijo da canastra e croutons. Aquelas torradinhas, feitas, claro, com pão de queijo. O pão de queijo mais simples, sem recheio, custa R$ 4,90. Mas os mais sofisticados, como o burger, podem chegar a R$ 39,90. Rosina aprovou o pão de queijo gourmet, mas confessa. Eu também não renuncio ao pãozinho de queijo tradicional de Minas. Que é, assim, para mim o melhor. Este outro lugar promete justamente isso. A experiência de provar um legítimo pão de queijo mineiro em São Paulo. Ele é molinho por dentro, crocante por fora e a gente sente a presença do pão de queijo. A chefe Heloísa Bacelar usa ingredientes artesanais. O meu polvilho é um polvilho mineiro que vem de uma cidade de Minas que se chama Conceição dos Ouros. É uma cidade polvilheira e ele é totalmente natural. Ele seca no sol, para você ter uma ideia, esse polvilho. O queijo que ela usa também é o da Serra da Canastra, curado como antigamente. As pessoas curavam o queijo em casa, em caixinhas como essa que eu tenho aqui. É, a pessoa colocava o queijo aqui dentro e aqui, ó, abre e a pessoa pega o queijo. No dia seguinte ela vira. E aí ele vai secando. E o resultado? Faz tempo que eu não como um pãozinho de queijo assim. É. É bom demais, né? Bom demais. Já vimos tudo sobre o pão de queijo mineiro e o pão de queijo paulista. Mas ainda resta a dúvida. Qual é o melhor? O repórter Michael Keller é paulista. Já a Patrícia Ferraz é mineira. Afinal de contas, quem é que faz o melhor pão de queijo do Brasil? É o pão de queijo mineiro, é o pão de queijo mineiro, é o pão de queijo mineiro, com certeza. Peraí, peraí. Calma, gente, calma. Patrícia, pode falar primeiro. Esse é o pão de queijo mineiro que fica assim, olha, gente. Douradinho, redondinho, gostoso e com aquele sabor marcante. O paulista, ele usa mais polvilho e menos queijo. Ou seja, ele fica mais crocantezinho e menos maçudo por dentro. A Patrícia até provou, mas não deu muito certo, não. Eu amo o povo paulista e eu aprendi a gostar de São Paulo, eu fui muito bem recebida aqui. Mas o pão de queijo foi frustração, foi decepção. Eu fiquei com saudade de casa, eu falei, preciso voltar para BH para comer o bom pão de queijo mineiro. Ela tem tanta certeza de que o salgado mineiro é melhor que criou uma teoria. Eu acho que o Jamie Oliver comeu um pão de queijo em São Paulo, feito por um dos milhões de mineiros que vivem em São Paulo. Foi isso que aconteceu. Por isso que ele acha que o pão de queijo que ele comeu em São Paulo é o melhor pão de queijo do mundo. Então, é a vez do Michael experimentar o pão de queijo de Minas. Tá vendo o que eu disse? É bom pra caramba. Mas e então, os mineiros venceram? Bom, para chegar a um veredito final, eu também entrei no teste. O melhor pão de queijo é esse. Você pega um pão de queijo mineiro, abre, põe o pão de queijo paulista, e põe um sanduichinho, ó. Felícia! E bom apetite! Posso comer agora? Posso? Vamos comer, que agora também é bom. Saiba mais sobre os mitos e verdades do pão de queijo na nossa página na internet. R7.com barra canal Domingo Espetacular.